Eu queria fazer um álbum especial para o Brasil. Eu queria fazer algo que fosse diferente, que fosse único. Então, agora eu lancei há pouco tempo, há uns meses, um CD, um novo álbum, no México, em espanhol, com minha música mexicana, bem mexicana, que está indo muito bem. E eu estou muito agradecida com o público mexicano, e da Latinoamérica, porque o álbum está indo super, super bem. Está quase para fazer o disco do Ouro. Então, tudo, tudo joia com isso, que se chama Lucero, Enamorada com Banda. Mas pensei, pensamos com a companhia de discos Universal, pensamos fazer um disco especial em português, com as músicas da novela Carinha de Anjo, com algumas músicas inéditas, como Eu Estou de Olho, que gravei especialmente para esse álbum, com a música Trembala, que virou sucesso nas redes há uns meses. Essa música da Ana Vilela, que gostei tanto, que decidi gravar na minha versão. Foi muito engraçado, porque as fãs, o público que eu tenho aqui no Brasil, que são uma maravilha, me escreviam, me falavam como, Lucero, você tem que gravar essa música. Eu estava gravando a música Trembala, lá no estúdio de gravação, e recebia, como Lucero, tem que gravar essa música, você já sentou, essa música é como para você. Porque eu acho que eu tenho essa coisa que o público, às vezes, se identifica comigo como que eu gosto das coisas, coisas que falam de amor, de paz, de alegria, de positividade. Então, achei engraçado que eu estava gravando, e as fãs, o público, estavam sugerindo para me fazer. Achei que estávamos no mesmo canal, como você diz, estávamos com a mesma ideia. E assim, como o Lucero Brasileiro existe, agora é uma realidade, e para mim, sempre falo a mesma coisa, e como um sonho feito realidade. é um começo de algo que eu gostaria, de que fora uma carreira da Lucero aqui no Brasil. Provavelmente, sim, diferente, as coisas que eu faço em espanhol, completando o que eu faço em espanhol, e agora também com a oportunidade de fazer coisas em português, assim como é a novela Carina de Anjo em português, no Brasil, e numa produção brasileira. E é por isso que se chama também Lucero Brasileiro, porque é como um pedacinho brasileiro da Lucero Mexicana, que está aqui no Brasil, um pedacinho do meu coração. Júlio e Marroni me convidaram para cantar com eles uma música super linda, A Cama Vai Temblar. Super sexy. Super sexy. Foi tão lindo, porque eu tenho lembranças e experiências como se fosse ontem, sabe, foi mais uma vez um sonho feito realidade, fazer uma novela em português, falando em português, foi demais, essa novela foi feita no México há muito tempo, então agora nessa versão brasileira, para mim foi, não sei, como um presente tão lindo, porque, ok, há uma história pequena, não é tão assim, tão longa. Quando eu era uma menina, assim, criança, pequenina, pequenina, eu assistia essa novela no México, em espanhol, O Mundo de Brinquedo. Então, eu queria ir para a televisão, porque eu queria fazer algo como essa novela. Então, depois, para mim, anos depois, fazer uma participação nessa novela, em português, para mim foi como algo, sabe, as coisas foram incríveis, porque foi nessa visita que eu tive no ano 2015, para fazer uma participação no Teleton, e então, depois dessa visita, recebi esse convite para fazer a novela, como a Tereza, que é a mãe da Carinha de Anjo, e agora que estamos perto do final da novela, agora vou ficar com saudades, mas não vou esquecer, agora tenho amigos, agora tenho o público lindo, então, gostaria de ficar visitando, ficar vindo para o Brasil, fazer mais coisas. E agora lancei esse álbum. Então, é um álbum que é assim, tem músicas da novela, da novela Carinha de Anjo, que eu canto com a Dulce Maria, que cantamos nas cenas. Tenho também duas músicas em espanhol, que são músicas brasileiras como evidências. O Teleton é uma coisa muito especial, porque eu fui madrinha para o Teleton no México por mais de 15 anos, Então, eu conheço perfeitamente a causa, eu conheço como é possível ajudar as crianças, as famílias com necessidades especiais. E eu acho que o Brasil tem com o Teleton uma bênção. Eu me senti muito agradecida de ser convidada para participar do Teleton um pouquinho, porque a meta era difícil, mas foi batida, as arrecaudações foram incríveis e eu sempre acho muita alegria com isso, quando um país bate a meta do Teleton, para mim é um presente belíssimo. Então, participar foi velo, velo, velo. Teleton. 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 Teleton.